Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e no ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre um tema pouco conhecido, até mesmo de muitos médicos que não lidam muito com essa área, tratamento ainda muito difícil, diagnóstico ainda mais complicado ainda, que chama-se endometriose intestinal. Ou poderia citar endometriose dos órgãos digestivos. O que é a endometriose? Vamos começar pelo conceito bem simples e básico. A parte interna, o revestimento interno, o tapete do útero. O útero tem o formato de uma pera. Esse tapete interno do útero chama-se endométrio. E nós sabemos que este endométrio, ao longo do ciclo da mulher, pelo ciclo menstrual, alterações de estrogênio, progesterona, sobe um, diminui outro. Esse endométrio, esse tapete do útero, ele espessa, ele fica bem grosso, ou ele pode descamar. Quando a mulher está ovulando, mais ou menos pelo 12º ao 14º dia do ciclo menstrual, esse endométrio está bem espesso. Por que ele fica espesso? Olha como a natureza é sábio. Quando a mulher está ovulando, pode acontecer que tem um encontro do óvulo com o espermatozoide e vai gerar um embrião. E esse embrião, que vai dar a gestação, ele tem que chegar num útero que seja um endométrio bem espesso, preparado para receber esse embrião. Porém, se não acontecer a fecundação no final do ciclo, esse endométrio vai descamar. E essa descamação acontece à menstruação. Então, esse sangue que você elimina, mulher, quando você está menstruando, nada mais é do que o teu endométrio, do que o tapete do útero que está descamando, está sendo eliminado e vai formar um novo tecido, uma nova camada interna do útero chamado endométrio. Só que estima-se que 10% das mulheres, nós podemos dizer, então, que mais ou menos 9 milhões de mulheres no Brasil tem endometriose, muitas delas não sabem que tem. 10% acontece de não eliminar totalmente esse endométrio durante a menstruação. Muitas não sangram tudo que tem que sangrar. Ou seja, fica resíduo desse tecido, dessas células endometriais dentro da cavidade uterina. E, em vez de descer em direção à vagina, a cavidade vaginal, o canal vaginal, acontece o quê? De subir em direção às trompas, às tubas uterinas. E isso aí pode alcançar a cavidade abdominal e implantar um tecido do útero fora do útero. Então, a endometriose é isso. É ter em outras partes que não seja do útero esse tecido. Nós chamamos até de focos de endometrioma. O local que mais dá endometriose dos órgãos fora do útero é o ovário. É o principal deles. Mas o meu foco aqui é falar em relação à parte digestiva. Mas também pode acontecer em outros órgãos. Pode acontecer no apêndice secal. Tem até mulheres que têm dores seguidas ao longo do ciclo. No lado direito, às vezes até mimetiza. Fica parecido com um apendicite. E não é um apendicite. Tem mulheres que têm focos no estômago. Outras têm no peritônio, que é o revestimento interno da cavidade abdominal. Outras têm no intestino delgado. E outras têm, que é o que eu quero me ater principalmente, na parte do intestino grosso. No reto, principalmente. E no sigmoide, que fica no lado esquerdo, que é a parte do intestino grosso, antes de chegar no reto, chama-se sigmoide. Reto em primeiro lugar, focos do endometrioma. E sigmoide em segundo lugar. Dessas 9 milhões de mulheres que têm endometriose, estima-se que 30% delas, desses 9 milhões, tenham endometriose na parte intestinal ou digestiva. Quais são os sintomas? Os sintomas acontecem principalmente próximo da menstruação. Pode acontecer um pouquinho antes da menstruação, durante a menstruação, ou um pouquinho depois da menstruação. Eu tenho visto médicos, que não são especialistas, falando que esses sintomas da endometriose intestinal ou digestiva acontecem só durante esses períodos, antes da menstruação ou depois. Isso não é verdade. Não esqueça que o endométrio, que é esse tecido de dentro do útero, ele espessa, ele fica mais fino, ele descama, por causa das alterações dos hormônios femininos ao longo do ciclo. Então, mulheres podem sim ter os sintomas de endometriose durante todos os 30 dias. Obviamente, eles são intensificados durante o ciclo menstrual. Quais são os sintomas? Alteração do hábito intestinal. Mulheres dizem, eu fico trancada o meu intestino quando eu estou perto da menstruação. Outras dizem, meu intestino fica solto durante as proximidades da menstruação. Dois intensas, cólicas intensas pré-menstruais ou durante a menstruação, que às vezes passa por apenas uma cólica normal, só que assim, suspeite. Abra o olho. Quando a dor é muito intensa, quando a dor precisa que você use medicamentos muito intensos, fortes para aliviar a dor, ou outras vão até no pronto atendimento, no plantão, na emergência, fazer medicamentos na veia, ou injeções intramusculares para aliviar a dor, pense que você pode estar com uma endometriose intestinal. Outros casos, é um pouco mais incomum, mas também acontece. Esta semana que passou, tive três casos de mulheres que sangravam pelo ânus durante, nas proximidades do ciclo menstrual. Possivelmente, é uma endometriose intestinal, nós vamos começar a investigação. Outros casos acontecem de mulheres que têm dor durante o ato sexual. investigaram tudo e não descobriram. Às vezes, tem focos de endometrioma, sabe aonde? Chama-se fundo de saco de Douglas, que fica entre o útero e entre o reto, bem naquele espaço, naquela cavidade lá. E isso aí, durante o ato sexual, pode ter dor. Investiga que você pode ter uma endometriose nessa localização. A endometriose, nós sabemos que também é uma das principais causas em mulheres de infertilidade. Mulheres que não conseguem engravidar, sempre pensam também em endometriose. Mas eu poderia, nos sintomas, frisar algo. De todos esses que eu falei, abra o olho, dores extremas e intensas durante o ciclo menstrual. Pensa que você pode ter uma endometriose. Como você faz o diagnóstico de endometriose intestinal ou digestiva? Primeira coisa, é difícil? É difícil. Estima-se que a mulher demora mais ou menos sete anos, passando por um médico ou outro, até algum médico suspeitar que possa ter uma endometriose intestinal ou digestiva. Uma ecografia abdominal simples vê focos de endometrioma ou endometriose? Não. Uma ecografia transvaginal vê sempre focos de endometrioma? Geralmente não vê. A não ser que o médico que está fazendo, o ginecologista, o ecografista que está fazendo, tenha uma suspeita muito grande e tenha feito um preparo intestinal muito correto para poder ver, com certeza, os focos de endometrioma. E a ressonância magnética nos exames mais detalhados que nós temos, a ressonância de pélvica, é um exame que tem que ser pedido? Tem que ser pedido. Mas também muitas vezes não vê. Por quê? Porque o médico tem que suspeitar, avisar o radiologista que tenha suspeita de ter uma endometriose, pedir fazer cortes milimétricos menores do que são feitos e tem que ser feito um preparo intestinal para deixar o intestino limpo, para facilitar a observar esses focos de endometrioma, que são esses focos de tecido uterino fora do útero, como nós já falamos. E algo que é excelente, é um pouco invasivo, é a laparoscopia, que nada mais é do que uma pequena câmera que você introduz pelo umbigo da mulher, obviamente tem que estar anestesiado, e você vai lá e vê aqueles focos de endometrioma em ovário, em apêndice, em intestino delgado, em peritônio, no reto, na parte do coluncigmodo, é um dos exames que a gente chama padrão ouro para poder você diagnosticar esses focos de endometrioma, correto? Doutor Fernando, e qual o tratamento? Eu escuto muito isso, às vezes chega mulher já comigo com diagnóstico, qual o tratamento? Bom, esses dois tratamentos principais para a endometriose intestinal, dois, um deles, quando são focos muito pequenos, responde sim com um tratamento medicamentoso, que é o ginecologista que dão, que a primeira abordagem para a endometriose é com remédio, são remédios específicos, dados por ginecologista, não vou citar o nome de quais deles são os mais utilizados, procure o seu ginecologista, que ele vai dar medicamentos para você. O que eu quero me atirar aqui para você é sobre a parte cirúrgica, dependendo do quanto o endometrioma está invadindo o intestino, o intestino tem camadas, da serosa até a mucosa, dificilmente um endometrioma, ele consegue penetrar, perfurar a mucosa do intestino, tanto que às vezes os pacientes perguntam, doutor, e aí a colonoscopia, ela vê endometriose? Na verdade, a gente pode ver um abaulamento na região do reto ou do sigmode, mas dificilmente você vai ver esse endometrioma invadindo, aparecendo na mucosa intestinal. Eu posso ver se tem uma suspeita, olha, tem um abaulamento aqui no sigmode, um abaulamento no reto, ou ficou difícil de eu conseguir passar o aparelho ali, eu posso pensar, pode ter um endometrioma apertando de fora para dentro. Entenda que o endometrioma está na parede de fora do intestino e ele fica apertando o intestino de fora para dentro. Às vezes, quando a invasão é muito profunda, só resolve com cirurgia. Ou quando o endometrioma é muito extenso, que ocupa mais do que dois terços da circunferência do intestino, aí também necessita cirurgia. As cirurgias, muitas vezes, se não for em muitos focos, se não for em uma evasão muito grande, pode ser feita apenas uma raspagem. Você raspa o endometrioma sem precisar você abrir o intestino. A gente chama de shaving, é uma raspagem. E quando é muito profundo, ou em grande quantidade, aí tem que ser feita uma ressecção, tem que tirar um pedaço do intestino e fazer uma nova anastomose, uma nova emenda para corrigir este foco que está penetrando na parte intestinal. O objetivo principal desse vídeo não é dar os detalhes, porque eu poderia ficar aqui mais ou menos umas 4 a 6 horas falando sobre endometriose intestinal. É lhe alertar que se você tiver dores intensas durante o seu ciclo menstrual mais do que o normal, ou estiver com uma alteração de hábito muito importante, ou você está tendo dores durante a relação sexual, ou você está sangrando pela região do reto durante a tua menstruação, procure um coloproctologista para você ir atrás dos focos de endometriose intestinal e programar um tratamento para o seu caso. Eu agradeço a atenção de todos aqui no nosso planeta intestino. Muito obrigado pelas fiéis compartilhamentos, fiéis observações, comentários. Muito obrigado a todos vocês. Eu convido que você se inscreva no nosso canal, tem aqui escrito inscrever-se, você clica em inscrever-se. Quando você clicar em inscrever vai aparecer um sininho, se você acionar ali o sininho, você vai receber em primeira mão avisos de nossos vídeos. E se quiser dar um ok, um like para nós, também é importante para o nosso canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.